Bom dia, crianças! Hoje é sexta-feira, dia da história. Dia 2 de julho. E onde a prof. Andréia vai contar a história hoje, gente? Olha bem, mostra aí. Onde nós estamos? Estamos na nossa sala, gente. A prof. Andréia hoje vai contar a história daqui. E hoje é o dia da história. O prof. Andréia escolheu uma história que o nome é Amoras. E quem conta, quem escreveu a história foi o Emicida. Vamos ver junto o que conta ele? Fala de uma menina. Olha só. E aí começa assim. Por que choramos ao chegar? Dizem que por nos afastar de Deus, que é o que os muçulmanos chamam de Alá. Nesse planeta, Deus tem tanto nome diferente que, para facilitar, decidiu morar no brilho dos olhos da gente. E os pensamentos dos pequenos, como surgem? Com olhos de jabuticaba e cabelos de nuvem. Vão espalhando toda a beleza por aí. Me esforço para ensinar. Mas foi com eles que aprendi. Em um passeio com a pequena no pomar, explico que as pretinhas são o melhor que há. As pretinhas são o melhor que há. Amoras penduradas a brilhar. Quanto mais escuras, mais doces pode acreditar. Então a alegria acende os olhos da menina. Que conclusão alcançou a pequenina? Forte como um lutador de ringue. E gentil como Martin Luther King. Ela apanha moros dos galhos e do chão. Ao vê-la, zumbi dos palmares diria. Nada foi em vão. Nada foi em vão. Faz as palavras soarem como canto. Ao brincar com as frutinhas. Com sabor de acalanto. Me olhou nos olhos muito bem e disse. Papai, que bom. Porque eu sou pretinha também. Porque eu sou pretinha também. Então essa foi a história de hoje. Que narra a história da menina que se vê forte. Que se vê bonita, que se vê forte. Que se vê doce como as amoras. E pra hoje então é isso. A prof. Andréia quer desejar um lindo dia. Uma linda sexta-feira. A prof. Andréia vai estar aguardando os papais aqui na sala. E deixa a prof. lembrar aqui. Cada papai então vai ter que vir com a sua máscara. A prof. Andréia sempre vai gravar com a boca liberada. Pra que vocês possam fazer a leitura também a partir dos lábios da prof. Mas quando a prof. encontra os pais ou encontra alguém. A prof. tá de máscara. Então venham com as suas máscaras. Combinado? Então a prof. Andréia aguarda os papais aqui na nossa sala. A prof. vai ficar afastada de vocês. Os materiais já estão expostos em cada mesinha. E a prof. vai estar aqui. Pra gente poder conversar. Tenham um lindo dia. E até daqui a pouco papais.